Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo Olha aí, descarregando aqui os nossos elevadores, um galpão novo Quem tá aí é o Lucas do Guinche de Corrida, fala Lucas, vem Oi, missão? Acho que seria pior As lasanhas que esse cara transporta aí de vez em quando é difícil, olha O Instagram dele é o Guinche de Corrida, vou deixar na descrição aqui do vídeo, o pessoal vai lá e comenta, valeu Lucas Tá aí o pessoal aqui, recadando tudo, nossos e-masters Pensa no elevador bom, gente, pensa no elevador bom e parruda A gente resolveu transportar eles inteiros, porque arranha menos, tá? Arranhar não tem como evitar de arranhar, mas arranha bem menos Então é isso aí, vamos lá Eu vou deixar vocês de castigo aqui um pouquinho e a gente vai começar a descarregar esses trem aqui E aí 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 É isso aí galera, olha os elevadores já estão no chão Vocês viram aí Vocês viram aí Deu trabalho Bom Agora é passar pra cima do epóxi Olha, foi até bom não ter pintado epóxi aquele lado ali Foi muito bom Aí assim a gente consegue já botar aqui sem arranhar muito, né É isso aí, vambora Vamos agora buscar os outros carros que faltam lá na oficina Depois a gente vai começar a ajeitar aqui tudo Montar os elevadores, limpar eles Fazer a ligação elétrica e começar a trabalhar Que o bicho tá pegando Fala pessoal, olha aí A oficina já tá lotada de veículos pra fazer Tem esse carinha aqui, ó A gente tá fazendo o motor dele, esse jeta bacana aqui Do amigo meu Tá E agora aqui Tá vindo aí O meu mecânico manobrador de carretinha Que já pode tirar carta de carreta agora De tanto manobrar carretinha Última Penúltima carretinha de tralha, né Esse aqui já vai tirar carta de carreta agora Já tá aprovado no Detran, né Já tá aprovado Aí vai chegar assim, ó Vim pegar minha carta E Ah, você tem que fazer as aulas, ó Tá aqui os vídeos aqui, ó Tá tudo em vídeo Hoje é tudo online, né É isso aí E agora as últimas peças Olha que cena, ó Quando você tem que fazer o motor de um carro De um jeta Que remove toda a frente dele A gente costuma tirar o motor e câmbio junto Que é mais fácil Depois faz o casamento e devolve tudo pro carro É Esse jeta foi a mesma coisa, tá Mesma coisa Agora ele tá aqui fazer a revisão E vão trocar a turbina dentro Esse aqui que ele veio desmontado E depois de tudo andando A turbina abriu o bico Esse aqui tá pronto Esse aqui tá pronto E aí, pessoal Já cansaram de mudança? Tá pronto Eu só posso, né Tá pronto Então vamos trocar de prédio de novo Um em sequência do outro Que não, né É nessas horas que a academia faz a diferença Ó, começa a rir perde as forças Ó Passou Apagou? Sim, a leite apaga mesmo Ah, tá Mas continua gravando Continua gravando, né Tá Só pra eu saber Ó E o jeito é tudo Terguei Eu tô com a composição Salve, rapaziada Ontem acabou a câmera A bateria da câmera Vocês não conseguiram ver toda a nossa mudança Tá Mas tá aí Ó Os elevadores ficaram pré-dispostos desse jeito Ficou bem bonito E a gente tem aqui Essa Beamer Que tem que terminar a parte de motor também O jetinho vocês já conhecem Então ficou aqui, ó Ficou bem gostoso Tá Ficou bem gostoso mesmo O jeito Eu gostei bastante Do jeito que ficou aqui, ó Tá Aqui nós temos esse Pug aqui Aquele que pegou fogo Eu vou ter que fazer um vídeo dele Essa aqui tá fazendo o motor Essa aqui é a minha Audi Essa aqui é o outro Jetta Que tá fazendo o motor Esse aqui é o meu Up Eu não sei o que eu faço com ele ainda E esse aqui é aquele nosso Tempra Que vai ser de pista ainda Um dia, quem sabe, né Mas como são carros meus Que não tem prazo pra terminar Vão ficar encapados aqui Bom É... Carros no lugar Tudo certo Ó A extensão do galpão ficou gigante Ó Nós vamos pro seguinte Agora eu tenho que subir lá em cima E puxar a terceira fase Do trifásico, ó Fora, fora Até lá Porque o pessoal Que tava aqui nesse galpão Antes tirou Cortou o fio E puxou pra baixo É Exatamente isso Então o pessoal É... Como eu vou dizer assim Cortou a fiação Que foi desmontando tudo E tirou Né Então agora eu tô sem trifásico Então tô mais ou menos Desde ontem Tentando fazer essa ligação O fio é esse fio azul Que tá aqui no chão Ele entra aqui na caixa Aqui, ó Aqui assim Deixa eu mostrar pra vocês É esse fio aqui Que é esse fio aqui, ó Deixa eu puxar ele lá Ó Não sei se vocês vão ver Ele mexendo lá em cima Então aqui faz o trifásico Que vem pra esses fios Que vem pra esses fios aqui também E que vem pra esses fios Então eu quero ligar os elevadores aqui Então eu desmontei tudo E agora eu vou fazer o teste, ó Então aqui eu tenho o bifásico Eu tenho duas fases Eu preciso da terceira Que eu vou puxar agora de lá Que é nesse fio aqui, ó Nesse trem todo Agora eu comprei mais fio desse 10 milímetros E eu vou levar isso aqui lá por cima Até lá de novo Bom Boa sorte pra nós Tem que passar isso lá pra cima Vambora Não tem como fazer Não tem como ficar reclamando Tem que só fazer E é isso aí, turma Já temos o elevador funcionando Tem que esticar a corrente dele agora Botar um tapetinho Chegou o epóxi aqui pra segunda parte A gente não vai tentar agora Já o Ford cá Que o Alan comprou Tá aí, ó Já querem atirar a roda Com a chave 14 nela Sendo que aqui é 19 Tem um tapetinho no chão aqui Pra começar Pra não cair nada Não amassar nada Acho que até vai ficar esse tapetinho cada um aí E o terceiro tapetinho De repente a gente bota em bancado Alguma coisa Os carros já estão todos expostos A oficina tá operante Funcional Agora só tem que Finalizar uma coisa Limpar tudo Botar as coisinhas no lugar Depois vou melhorar a iluminação Vou terminar de pintar aqui Vou demarcar o chão Os boxes Tudo Tá chegando Mais um Dois Três elevadores aqui Os três elevadores Cabem nessa lacuna E fica duas vagas Pros meus projetos mortos aí Bom É isso aí turma Mudança concluída Tudo certo Depois eu Mostro pra vocês como é que ficou o novo prédio lá O prédio antigo Como é que eu tô entregando ele né Como eu peguei aquele prédio Vocês já conhecem É só clicar aqui em cima Vai ver o dia que eu Entrei lá E comecei as reformas Tudo Fiz até umas lives lá Não foi fácil Mas valeu a pena Muito obrigado Tamo junto E agora voltou a grade de vídeos normal Tchau